Salve aí quebrada, muito boa noite, quem tá falando aqui é TH e hoje nós vamos falar de uma parada que é o seguinte Você já jogou Mortal Kombat que eu tô ligado e muitas vezes você já acompanhou os vídeos aqui com a gente E aí você lembrou dos fatalities que você fazia no Super Nintendo E isso daqui é mais ou menos quase parecido igual Você ficou com a gente aqui até o final do vídeo é porque você é ponta firme hein mano Agradeço desde já, é nóis quebrada, vamos que vamos, já vou acessar aqui ali, cadê a lista dos salves mano? Oxi, pera aí que eu vou buscar, aqui ó, agora vai Cê é louco? Quase que eu não achei o negócio aqui, quase que some Por isso que o primeiro salve já vai logo pro Rian Gomes Ainda bem que eu achei, senão o vídeo sem o salve não fica a mesma coisa Vamos mandar logo o salve aqui logo então pro Rilan Souza O terceiro salve vai pra um amigo chamado Mikael E que por incrível que pareça o sobrenome é Maciel Obrigado aí quebrada, tamo junto na parada TH diretamente do Rimas elaborado Satisfação, até o próximo vídeo, é nóis E sem maldade meu mano, cê tá na labra É engraçado cê fala de roda, cê roda roda GQT cê quer ganhar, mas nem sabe adivinhar a palavra Mas tá suave, nem sabe da letra Nasce doação de letra de rei Hoje eu sou o G da questão Mas tá suave, meu mano que aqui é o rimo sério Rei eu posso até não ser, mas trouxe a mudança de império Quem diria? Você trouxe o império Eu trouxe a monarquia Trouxe a democracia Amigo, sem ter paz Aqui é o Star Wars E hoje seu império cai Hoje o império cai Você para nessa foto Que adianta falar Star Wars Se você não tem a própria força Mas é porque contra mim cê cai na sua frente O Darth Vader Cê quer pergunta quem que é seu pai? Não, porque pai eu nunca tive Inclusive Eu sei que a favela vive Você que é meu pai Então peço perdão Primeiro eu corto seu pé Depois eu corto sua mão Clã improvisada É filho malcriado Darth Vader que veio cortar suas armas Até porque sem maldade Você tá sem sorte Era uma estrela solitária Morreu dentro da estrela da morte Mas eu já tive fã Já tive gente que acordava de manhã Você não entra pro seu clã Pai é quem cria E você não me criou O meu pai é o Obi-Wan 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 Não é Kenobi O que é que houve? Sem maldade Aqui não tem truque Filho de Wan Kenobi Rimando Wan Que nube Não é não Isso é palhaçada O Tavinho virou gente grande E não tá rimando nada Cê quer voltar no tempo Que cê fez Aí o sonho do Tavinho É ter 17 Outra vez É Então entende Porque a batalha é muito mais que o filme do Adam Sandler Sua rima é horrorosa Eu não faço história uma noite no museu É uma noite na Ana Rosa Uma noite na Ana Rosa E morrendo na maldade Cê não é gente grande Cê tá na puberdade E ainda não tá rimando nada Ô puberdade Seu bigode de Nescau Eu tiro na porrada 17 sem demora 17 eu tenho Por isso tô vivendo o sonho agora É 007 Isso é como hoje Esses 3-0 a esquerda vai perder para 3-0-1 Só que 0-1 não é 0-2 Agora eu vou bater E vai ficar pra depois É missão impossível Não vi que tá com água Achei sua derrota no protocolo fantasma Já me movei Mas agora tô na trama Meu filme da minha vida não é de drama Comecei em 2017 Isso é 20-23 E eu tô rimando como se fosse a primeira vez A primeira vez você perdendo com o Tavim Aê É como na primeira vez ele perdendo com o Tavim Cadê a post-line? Esqueceram de mim Por isso que esse trio não alega o público Essa diferença Essa 6 é número 1 Eu número único 1 E esse é o filme Pra casa você vai Eu sou o maior campeão Essa é a creche do papai E papai Que não tem provisada E que também não tem Uma rima elevada Eu sei o que vocês fizeram na noite passada Passaram a noite inteira Anotando decorada Sério isso? Rima clichê Esses caras eles são uma fraude Mas tá suave eles acham que bateram em nós Porque eles ganharam o primeiro round Nós vamos correr atrás do prejuízo Porque a gente é bom e é um fato Vocês ganharam o primeiro round E o nome do filme Vingadores do Timato É Eu sou verdadeiro Batalha é um roteiro Perdeu para o James Cameron Brasileiro Eu sou o filme Eu falto minha voz Fique rico Ou morra tentando ganhar de nós Ele falou que vai quebrar meu dente Só que pra mim você é uma criança Com essa cara feia você quebra o espelho E com essa peça grande tu quebra a balança Eu tô falando que vai quebrar meu dente Vai vendo como que Tu te saia e você tá de marola Quem falou que a boca é sua Viva legal Lá no Jinho e o Associa Quebra a balança Mas o Jinho pra você tá hoje Não é assim Hoje é diferente Tamo acostumado a girar o seu pescoço Mas quebra a balança E pra mim te cria Hoje nós tomamos muito no almoço Mas Samba pra dentro de um bico de grosso E o que nós tem Nós tá matando o famoso Ah sério que esse vai ser o teu ataque E você não é verdadeiro Aí Johnny Fala pra esse cuzão que Antes de nós virar famoso Nós batemos em famoso primeiro Eu pensei que nem a gente mandou a rima da mochila falante Tá achando que é a clássica Se tu mandasse a rima amanhã no Jão Tu pede música no Fantástico Mas o Paulinho e o Rei tá querendo ibope É seus reis do Tik Tok Quantos reis do Hip Hop Cê quer vir me atacar com essas fracas Puntilane O que você tem de dente É ele O que você tem de vaga Quem gosta da disciplina Você só é pequeno pra combinar com o nível da sua rima Puntilane É seu dinheiro me susto Eu tenho de dente Vai ser de dente Que vão gritar pra mim Papai Eu sou um radiador Eu faço rap Eu sou opositor Contra o sistema Causando a sua dor Mas por que a tua testa tá parecendo esse refletor Oi, tu tá de sacanagem De novo é uma rima Tu tá estragando a vibe Vai gritar na vibe Eu sou sincero Grita aí quem tá achando que é chulho É 1x0 Esse aqui é o boi da trinta Aí Johnny Mudar de nome aqui no meio Tem um fogo de ver se roubar Porque roubar é feio Ai caramba É bugado e maria E sempre é maria Rapazes do Brasil Viu? Tem sequência de abração? Tu nada falando da tua espada Tá tudo bem rimando te ataco Eu sou a rainha da família Fundamentalmente de MC fraco Pela que eu não sou MC fraco Tá ligado que eu te dou um papo? O seu fome é fraco Os seus fomes são muito vazios aliados Sou a rainha da família Avisa isso pro seu namorado Eu aviso pro meu namorado Ele sabe que eu tô rimando, não reclama Ele sabe de uma forma diferente que você nunca vai ser E é na minha cama Cê não entende aquilo que eu faço Pois manda agora que vou além Você falou até sobre espada Além do dia de espada também Você sabe qual a nossa maior diferença? É que eu tô versátil rimando E agora cê se acostuma Eu tô versátil rimando e agora cê se acostuma Eu tô versátil rimando e agora cê se acostuma Você tem sua gastação, você vira Eu sei, vou que está o público ao meu redor Enquanto esse MC que fica só Quer puxar gastação e manda agora banque Aqui é o colisão, volta pra batalha do tanque Eu venho aqui e vou na batalha do tanque Batalha aqui é braga, eu rimo toda quarta-feira Eu posso perder aqui, perda na batalha lá do tanque E você vai sempre buscando outra mamadeira Engraçado, em toda batalha cê vai perder Isso é verdade Por isso que eu mando cê se... Cê tá com ciúmes, a verdade se perpetua Busco outra mamadeira Mas nunca vai ser a sua Te dou parabéns, hoje foi campeão do rank Esse ano eu ganhei três, cê quer que eu te empreste um? Não precisa emprestar o seu sequela Minha presença aqui mostra o início de uma nova era Tá bom? Eu vou falando, você errou muito em tempo Eu tô te despancando Até porque, meu irmão, isso aqui é correria Minha presença hoje é o final da sua monarquia É o que tá acontecendo Porque cê é tonto Ficou três anos pra que no final cagar no trono? Você é a nova era, só que você é babaca É tipo Gold Rush, a nova era dos pirata E eu sou tipo Lupe, eu vou te amassar Se a vitória tá longe, eu vou me esticar pra buscar Pode esticar pra buscar Só que você é peguês, pode ser Lupe Mas igual Roger, cê não faz o que nós fez Tá bom? Rima boa e eu te mostro que eu sou rei dos piratas E não é à toa Ano que vem é outro ano, você vai segurar o BO É tipo um time skip, eu vou fazer terzer melhor Sinceramente Eu vou te amassar, canalha Igual se fosse um chapéu de palha Como se fosse um chapéu de palha Explico no free, trezando tudo o mundo E olha que ainda não aprendi a usar haki Mas tá só Que aqui você tá vendo E olha bem pra mim, já tô usando o do armamento Então pra rimar Nem vou tocar nesse MC Ativo o haki do rei e te boto pra dormir Sinceramente, é no detalhe Pois eu uso o Santoriú Aplico o Terpantline Terpantline, só que você não rima bem Zoro, desculpa, cê nunca vai chegar lá no pé do Odem É o que tá acontecendo Essa aqui é a batida Igual Odem, aquele que tá liderando a terra prometida É diferente a colocação dessa palavra Até porque você sabe, eu mato todo dia É igualzinho Scratch correndo atrás de nós E por causa do seu egoísmo matou o mundo que tu queria Já é Então, ou corre com nós Ou corre de nós Porque como eu falei Essa é a diferença Escute de MC E entenda que a rua é nós Porque eu falei Ou corre com nós Ou corre de nós Seja MC inteligente O teu problema foi fazer oito inimigos Quando no fundo só quer sete balas no pente Eu não fiz oito inimigos, irmão É por isso que você é muito otário Inimigo ao longo da minha vida Eu te envio, tava no espelho O resto que veio depois Eu tratei como adversário Tratei como adversário E todos eles Eu matei no free É engraçado cê falar de MC Tá vendo na tua frente o retorno De quem sempre esteve aqui? Sim, cinismo Cuidado com tuição Pra não se perder no achito É por isso que agora eu posso te mostrar o momento Grafite quebrado, tá suave Mesmo quebrado, eu continuo escrevendo De verdade é que é agora Ele falou, eu continuo escrevendo A batalha é de free Então você decora Eu não tô entendendo, meu mano Você sabe que essa é poesia A batalha é verso por verso Eu tô cagando pra tua caligrafia Acabando pra caligrafia Só que sem maldade eu tenho a ética Quando eu falei que eu continuo escrevendo Não foi demorada Eu falei de médica Se você não entendeu a analogia Eu explico pra esse f*** Quando eu falei que quebrado eu continuo escrevendo É porque mesmo quebrado eu faço minha função Aquela que tu quiser Você tá quebrado mesmo quebrado Sozinho no quarto eu mantive de pé Só que eu falei de verdade e de rima Sob aquilo que não se acostuma Quero ver você bonzinho que se cair em pé Depois de eu quebrar tua coluna Tá suave, é improvisado Se quebrar minha coluna não fica assustado Deixe pequeno, trabalinho dobrado É por isso que agora eu faço Sobe pouco, você sabe que o tormento vai rimando Só no soco Você não entendeu, eu rimo nesse instante Tu é flor, te deixava e depois jogo na minha planta Fala pra gente Você acha que assim você tá sendo inteligente Tá suave, se deixava faz o que der na sua mente Mas na sua mente eu vou estar lá E isso eternamente Você vai estar na minha mente Você vai estar eternamente do tormento Você entrou quando você mandou não frio Entrar na mente é muito fácil Difícil é você sair Rap e eu prossigo Até porque eu vou te falando Agora, ô sua louca Você é Maria Eu amaria que tu calasse tua boca Eu amaria que eu calasse minha boca E a Maria, ela odiaria Se o Júlio ele um dia mandasse rimar boa Hoje na verdade Entende o que eu faço no fim A saudade tava te matando Eu mato saudade matando MC Por isso mesmo Entendo muito disso Eu ainda ando com amor Porque tudo isso que acontece É sempre com a gente que tem minha cor Por isso eu tenho espaço de fala Não entendeu que esse é o momento Eu ainda tenho minhas marcas de guerra E elas nunca vão embora com o tempo Exatamente, ô tia Anastácia Já que ela não vai embora com o tempo O teu relógio tu comprou na farmácia Foi o papo que eu dei no início Tô sendo contraditória Mas tá tranquila Grita aí que você tem sua história Sinceramente, esse é o fim Eu não vou dar uma de Xulia gritando E mandar o público vir grita pra mim Eu vou mandar minha rima, parceiro Tá igual a iFood Esse que é o momento Eu pedi a entrega E você passou do tempo Tia Anastácia Eu passei do tempo Não tem relógio na farmácia Eu sou clássico Mas entre as vezes a rima Vou pedir música no fantástico Tia Anastácia Tia Anastácia Gente, tudo fica pau Amarelo Mandando um verso bom Agora que eu não ramelo Mas na verdade eu te humilho Tia Anastácia Cozinha MC Você é sabugo de milho O que você falou Guri Barreto Ele acha que ele já ganhou Tudo vai, tudo é fase Já disse Mano Brown Cês ficaram na fase Brás vai chegando a final Oi Tudo vai, tudo é fase Na casa Tudo nessa vida passa Até o Vapassa Mas agora eu resolvo a vida E não depois Sua rima é mais chata Que o Vapassa no arroi O Vapassa no arroi O Vapassa no arroz Sempre tá na ceia Não importa se tem ou não Eu quero ir na mesa cheia O que que pode? Pode até ter ajuda Pode até ter Uvapassa Só não pode ter ajuda Sabe quem que tinha uma mesa cheia? Nessa rima feia Cristo na sua santa ceia Por isso que eu tenho sagacidade Quero uma mesa vazia Só com pessoas de verdade Por pessoas de verdade Não importa se eles não gritar Minha rima tem mais qualidade É isso mesmo Eu não descobro Cristo foi traído por um beijo E pra você só beijinho no ombro Então beija seu ombro, meu mano Porque agora eu tô olhando pro horizonte A vitória do Basque nessa noite é igual recalque Beijinho no ombro Sua vitória passa longe Minha vitória passa longe Ela tá perto Mas eu sei que de mim ela se esconde Porque hoje eu tenho glória Se comparar com Jesus Eu sou Dimas Primeiro vida louca da história Bom, 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 bom Palmas de barulho pra esse quinto Oh, desate Deu talento na metade Porque mesmo sendo pouco Ainda tem muita verdade Ou seja Eu rimo por amor Não por dinheiro Porque minha metade Compensa o seu inteiro Compensa na metade Mas isso é sobre rima Não é sobre porcentagem Porque você se perde na localização Triângulo das Mermúde Triângulo campeão Mas tudo bem E você perde na contradição Porque esse triângulo não tem a maldição Por isso tá perdido Aqui no coração Você é da maldição Só que eu sou da benção Eu não sou inteiro E você é ruim E eu tô te ganhando Só com metade de mim Ele falou do coro É o inimigo do ritmo Hoje você vai tomar um coro Que é legítimo É legítimo Mas eu não sou pacífico Por isso agora mano Esse é o algoritmo Triângulo da Bermuda É esse palco Porque se desaparece Ninguém sabe explicar o motivo Eu não tô desaparecido Contra o trio do aparecido Infelizmente Esses caras não é real Mesmo no triângulo da Bermuda Eu nunca perco meu sinal Ele falou que vai me ganhar Só com a metade Olha o que você falou Pra toda essa cidade Eu não te ganho com a metade Porque eu sou verdadeiro Comigo não tem metade Eu deposito por inteiro Se deposita por inteiro Entendeu como que a rima aqui é promissora Se é brincadeira Eu luto capoeira Sou tipo o Kugila Hoje é só na voadora Eu luto a capoeira Só que a rima é lembrada Ele é essa que é capoeira Ele foi dar o rabo de arraia E esqueceu o arraia em casa Só que na batalha Hoje eu tô te batendo Mandando a rima boa Você nunca foi um bom MC Você não é o esclavo Você tá mais fora o baraca Arranca aí o teu grano E grita Eu não vou rir Eu não vou rir Porque a sua rima Na verdade foi otária Sinceramente Meu mano não é inteligente Só mostra que na minha frente Sua rima é precária Você falou que eu tenho esquecido Minha raia Sinceramente mano Pab você se embola Sabe qual é o problema Na verdade você é escroto Você tentou pegar no bolo E perdeu a rabiola Eu não perdi a rabiola Você que partiu pro abate A verdade é que eu cortei você na mão E você tava em casa jogando viva combate Não passa de um playboy Joga viva combate É que nós é os MC da rua Enquanto o WL é a criança do tablet Minha não cortou minha mão Você cortou minha mão Por isso você não vê se eu trago o veredicto Cortou minha mão Na minha mão tá um buraco Você é MC frustrado Me chama de Jesus Cristo Ei Por isso que você é um babaca Até porque meu mano Sabe como essa é média Até porque eu dei o contexto Com a sua cabeça E o MC desabrochado Na minha frente Tá sem reche O problema desse menor é escutar o rap de hoje em dia E achar que tudo é caô Eu sou o Jesus Cristo Escute crioulo Nunca se compara com o Salvador Sabe que aqui é você Por isso mesmo que eu faço rap Na verdade a verdade continua Você falou na frente do Gabrieli Que você é um dos melhores da rua Por isso mesmo você se... Que te matou Onde fui eu Eu tô rodando o RJ todo Você é sua batalha aqui no Coliseu Vem verão bem Vem verão bem Rima de 3, 2, 1... Rima! Comecei a rimar nem tinha wi-fi Você não sabe a casa não cai As batalhas não estavam no YouTube Os sons não estavam no Spotify E eu rodava o Rio de Janeiro Você estava onde tua casa cai Quando eu ganhava a batalha no Rio Tu estava no saco do teu pai Mãe, por isso que não me entendeu, por isso que agora você se assemelhe Eu tava dentro do saco do pai, você tá pensando no saco dele Por isso que eu tava pensando na batalha, na batalha aqui se entrando Hoje eu vou te bater tanto que você vai voltar pra barriga da mãe Cada passe eu coloco minha alma, meu time acostumado a passar na raça No sofrimento, sem sofrimento não tem graça Eu sou o time do povo, esse é o momento da virada Pra mim você vai pingar na frustração Eu fio não era aquele que fala que é campeão Mas nós veio jogar e veio o maior jogão Eu sou o gol que te frustra e exceba a prorrogação Não é na prorrogação, pra mim você é cuzão Ô Marinho, você sabe que aqui é decisão Você era o Ronaldo, subiu no alambrado Vai tomar no c**o, você é dois de pro São Paulo Vai tomar no c**o Ai caralho, meu Deus do céu Isso é batalha, meu parceiro Ai Rima de três, dois, um Rima! É, mas isso é batalha, foi o assunto posto Essa rima que cê mandou na minha frente deu desgosto Cê usou pra apelar, pra tentar ganhar o round É ruas de São Paulo e eu matando o mano underground Matando o mano underground Com essa rima patética Quer ser corintiano, tá roubando a minha estética Falei no som, aqui eu já trago a linha Dependendo do assunto, ele vira bandeirinha Não, tô vira bandeirinha Se cê quer ganhar, repetindo assunto A culpa não é minha Ae, que rima feia E o que o São Paulo tem de libra é que eu vou ganhar de trio da aldeia Mas aqui eu vou responder Sabe que agora, quem tá é o JP Vai ganhar a aldeia, a polo vai ser Como você vai ganhar se eu não vou carregar você De novo, de novo, de novo Rima, 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 Rima Cê não ouviu o que nós fez nessas duas fases Aqui tá o futuro, o monstro da aldeia Não preciso de Judas, tô na minha ceia Não é o The Voice, mas eu chego aqui na rima Cê tá reclamando porque você não tem a ginga Isso é um rap, eu faço na hora É um bom rap, você decora É break, gafeite, é dança, é linhas E você não dança, a culpa não é minha É claro que eu danço, você que não tá pega na visão Fala que eu não danço, eu mando passinho E você vai me ver dançando lá em cima do seu paixão Foi uma rima só Você falou do Joyce, mas você vai se fuder Você foi no tanque, você batalhou com o Joyce Mas até o pai dele tem mais visão do que você Você tá no jogo, foda-se-se-vô Cê é o pai do Joyce, não é o nego drama Mas eu vou tacar fogo Eu vou tacar fogo Mas se voa, ele vai de novo Ah, tá dando onda Foi tacar Ficou preso no micro Cadê o mil anos a frente? Cadê as mil rimas? Tô vendo só mil dente Eu tô vendo o mil verso Eu tô vendo o mil show E tô mandando rima Tipo o Pelé, meu flow Mas aqui não é fazenda Só tem uma câmera te filmando Não tem paredão Mas você já tá ralando Eu não tô ralando Tô fazendo rima Continuo rimando Por isso que você é um arrombado É igual o Guimê Então o artista ensaiou eliminado Nunca terão Nunca vai ser Essa porra nunca vai acontecer Porque eu respeito a minha de fé E não tem dinheiro no mundo Que faça eu trair minha mulher Oh, caralho Depois vou na carrozando Vai vendo como que chocas a cara E não adianta tu ficar E caralho só caralho É mais ferro do que paz Não adianta, madrão Você tá ligado que eu já cheguei agora Mas você tentou o pude Mas sabe que você vai embora Porque você sabe que você tá Batendo um fredo com o velho do rio Olha que a vaso e fica tranquilo Que essa banda te carrega no meu rio Tem que ser pra dar vente Mas você no canto Você sabe que meu mano Que eu sei que você tá Tô com o tabu no seu vento Meu mano, você sabe que minha cara É pra fora Assura aí, mas assusta Que eu tô com o tabu Vê se melhora Tem que ser, meu mano Sabe que eu chego no teu pulo 45 segundos Eu chego no fredo Eu não dou um vacilo Aí meu maluco Chegou agora E eu só cria Eu vou te mostrar Quem é o verdadeiro Tarvania Você acha que é o pala Mas é mais esquisito Você fala que eu não sou mais feio que você Perto de você Até eu sei que é bonito Não me leva a mal Você é amassado E agora eu te boto Que é isso Você não é uma harmonia Mano, você é o cara Que o pala de cria Você fala Mas você nunca faria Aquilo mano Que eu já fazia Só você tem 10 anos de corre E eu envirei essa Em menos de 10 dias Mas você não põe o que vai Põe o rapaz Só você surrou a causa Que você vai tomar Porque é que esse jeito Você vai tomando Eu trouxe a grito de vocês Com rima clichê Eu não quero saber de nada Eu não tô seguindo Sempre aqui na partida Um cachorro morto Vale mais do que essa carniça vida Eu não sou carniça Eu tô vivo no entrevista O parceiro carniça tem que morrer E não nasceu homem pra fazer isso Meu mano vai tomar Carniça Eu sou Flamengo Você é carniça Eu sou Urupu O céu de campeão Urupu não reina E você tem vontade Pra ganhar E não tem tiratema Nesse céu aqui Urupu não vai reinar Meu parceiro Eu vou te derrubar E não adianta Nem chamar no bar Você sabe que agora Eu vou te estraçalho Eu vou te chamar no bar É uma grão Vá pra casa do caralho Sabe que todo mundo é massa Aí é gavião Legal mesmo Você sabe que agora Eu quero ver com a senhaça Você assistiu Dragon Ball Z velho Quando o Goku pegava Pra reunir o Ki Ficava furioso assim Mas batalha tem mais ou menos Uma coisa assim Que é mais ou menos Quatro parecido Hoje nós separamos aqui Os MCs furiosos na batalha Aquele que parou Pra juntar o Ki E soltou a rima Meu amigo É isso aí Obrigado aqui pra você Que acompanha o nosso canal Eu já agradeço E se você tem o interesse De receber um salve nosso Faz um comentário aqui embaixo Com seu nome E assiste esse vídeo até o final Pra você ver o salve Das outras pessoas Até porque você não sabe Em qual vídeo Que vai sair o salve seu Então acompanha nós aí Que o bagulho é louco Então muito obrigado aí Bora de vídeo Chega de falar Tchau